Mudar de assunto, agora vamos para o setor policial, porque a polícia militar prendeu na tarde de ontem um suspeito de estar praticando tráfico de drogas, adivinha onde? Na região da rodoviária aqui de Três Lagoas. Rodrigo Lucas. Pois é Israel, a gente fala sempre sobre prisões, apreensões que as forças de segurança realizam aqui na cidade de Três Lagoas E ontem a polícia militar foi acionada até a rodoviária ali de Três Lagoas, porque de acordo com a informação havia um rapaz que estaria praticando tráfico de drogas Ele, de acordo com as informações, estaria distribuindo drogas ali no local A polícia foi até lá, encontrou um suspeito com as mesmas características repassadas na denúncia Foi quando ele avistou a viatura, ele acabou jogando um plástico embaixo de uma mesa de sinuca A polícia chegou até o local, realizou a abordagem e ao verificar o que tinha dentro, localizou aí uma porção de crack Ou seja, realmente se confirmou o que a denúncia tinha dito, que ele estaria ali possivelmente praticando tráfico de drogas Com ele, a polícia encontrou ainda R$ 44,00 trocados, notas diversas O que pode ser proveniente do tráfico de drogas, o que fica mais fácil para você distribuir as drogas e para você passar o troco Com o dinheiro trocado ali, ele foi indagado sobre isso, ele ficou em silêncio, foi levado até a delegacia de Três Lagos E agora está à disposição da justiça Israel, eu volto com você ao estúdio